Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Show de bola, né? Olha só! Matéria é o exclusivo da One Light. Exclusivo, é isso mesmo! Máquina de fogo frio de 3.000 watts e detalhe, semi-outdoor. Vem comigo conferir, vamos lá! Essa máquina aqui, galera, ela tem entrada e saída, né? DMX, tanto de 5 pinhos quanto de 3 pinhos, tá? Entrada e saída, apoia-com, botão de liga e desliga, tá? E aqui, ó, acompanha também uma chave, né? E também o cabo e a cega, beleza? Tem a entrada também aqui, você vai conferir nos detalhes, o recipiente pra você colocar até 100 gramas de pó de titânio, tá? E a pulverização dela? A altura, quanto? Ela vai de 10 a 12 metros de altura. É isso mesmo, né? 10 a 12 metros de altura. Ah, eu acho difícil. Acho difícil? Confere aí! Sota aí, João! Esse vídeo aí, vai! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, gostaram? Rapaz, eu particularmente, eu amei, né? Ó, e para mais informações, como é que eu faço? Já sabe, acessa o nosso site ou consulta os nossos vendedores, né? Não esquece de deixar o joinha do vídeo aqui, comentar, compartilhar para a galera e você já sabe, né? Na One Like Brasil, é você sempre na frente!